Da primeira para a segunda, eu acho que hoje não fizemos um bom jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mesmo assim não se portamos bem. Hoje foi um dia que deu tudo errado, a gente não conseguiu trocar dois passes. Eu acho que hoje é um jogo para esquecer, a gente trabalhar em cima disso, porque o que a gente apresentou hoje não é o Orlando City e tenho certeza que a gente vai trabalhar em cima do jogo de hoje para corrigir os nossos erros e a gente tem que saber que a gente não pode mais se portar assim dentro de campo para que a gente possa no próximo jogo voltar e encontrar a vitória. Não há muito, não há muito diferenças entre a primeira e a segunda half, mas no geral não foi um bom jogo, tudo que poderia ir errado foi errado. Foi um dia em que a equipe não pudesse juntar duas peças de passos. Foi um jogo completamente esquecer, muito que a cidade de Orlando precisa trabalhar. Isso não é o tipo de performance da cidade de Orlando que a equipe quer colocar. Eles vão voltar para treinamento e começar a trabalhar em todas as coisas que foram erradas hoje para pegar todos os três pontos amanhã. E no próximo. Infelizmente não foi um jogo muito bom, acho que não só na parte defensiva, a gente não conseguiu trocar dois passos, a gente não conseguiu ficar com a bola. Infelizmente isso acontece, creio que isso não vai acontecer mais. Tenho certeza que vamos aprender com os nossos erros desse jogo de hoje. Infelizmente fizemos uma muito, muito, muito ruim partida hoje. Hoje foi uma partida muito ruim da nossa equipe. Infelizmente a gente pegou Nova York num dia bom, onde dava tudo certo. Então foi isso que aconteceu. Acho que não foi um dia muito bom da nossa equipe hoje. Não se portamos tão bem hoje dentro de campo que nem a gente estava vendo fazer durante o campeonato. Mas tenho certeza que isso não vai se repetir. Vamos trabalhar bastante durante a semana para que a gente possa enfrentar o Atlanta na sexta-feira e estar bem focado para que a gente possa conseguir os três pontos. Sim, o Antonio diz que foi um jogo atípico, não foi uma performance de cidade de Orlando. Mais uma vez, reforçando o fato de que eles não podiam se juntar dois passos juntos. Eles tiveram muito problema mantendo posições. Ele diz que isso acontece, mas não vai acontecer novamente. Isso foi um muito, 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 muito bom para Orlando City. E isso aconteceu na noite que tudo estava indo bem para a Nova York City. Foi um horrible jogo. Você não pode esperar para ir para fazer o treinamento que fizeram todas as minhas que foram tonight. Então, eles podem ter que ir para Atlanta e dar uma performance para ser honra. Oi, Antonio. Meu question é, o que são algumas coisas Orlando can improve defensively, especialmente quando facing Atlanta in this short week? e como é a moral da equipe depois dessa derrota? Creio que durante essa partida a gente deixou muito de seguir o adversário, né? Acho que o importante da nossa equipe é que quando a gente está concentrado e seguindo o adversário que está fazendo um, dois, naquela bola que ele toca e passa, eu acho que hoje foi muito ruim da nossa equipe. A concentração bastante baixa, onde nós ganhávamos uma dividida e o outro jogador conseguia pegar na nossa frente. Então, creio que faltou muita concentração e faltou também a gente acompanhar o adversário durante uma jogada de dois passos ou de um, dois, que a gente diz a tabela. Então, emocionalmente, como é que passei para a equipe? Então, emocionalmente, realmente a gente, hoje foi o que eu falei, um dia típico, tudo deu errado, mas jogo para esquecer. Tenho certeza que essa semana a gente vai trabalhar duro. A gente é um time que estava na segunda colocação, então eu acho que o emocional não pode abater agora. infelizmente, aconteceu um reverso muito grande, que foi esse jogo que a gente foi muito mal, mas feliz por a gente estar nessa situação, de que vamos sair dessa situação contra o Atlanta, vamos ter uma semana bastante grande aí para trabalhar, para chegar em casa e conquistar os três pontos de novo. Em termos de o que a equipe precisa de fixar defensivamente, ele disse que Orlando estava muito bem na frente, seguindo o lead do NYCFC. A lead that they're passing was, once again, just a mess tonight, concentration very low, and when they did have possession, it was sloppy possession. So all of those things need to be worked on in training this week. In terms of morale in the team, he says, once again, it's a game to forget, hard work. They're ready to get to work this week. This was a team that obviously has done well all season long. Unfortunately, they got them on a night where things didn't go well for Orlando, but the team is positive and ready to get to work this week to fix all of these mistakes. And I'll see you next week. Bye for now. Bye. Bye. Obrigado.